Olá pessoal, beleza? Sejam muito a mais um vídeo. Pessoal, novo Limited UGC com 20 mil cópias. Esse item você ganha nesse mapa, link tá na descrição. Galera, pra ganhar o item é assim ó, você entra no mapa, quando você entrar no mapa, pessoal, vai ter um contador aqui de 10 minutos. E aí você tem que esperar esses 10 minutos acabar, galera, pra você vir e pegar, né galera, aqui a esfera, né, que tem o item. E aí, pessoal, vai aparecer pra você clicar, tem duas opções, você clica na primeira opção, né pessoal. E aí, galera, você vai, né galera, arremessar essa bola. Se a bola quebrar, né pessoal, você consegue o item. Se ela não quebrar, pessoal, você vai ganhar porcentagem aqui. E aí, galera, vai, né galera, ter mais 10 minutos pra vocês. Aí na hora que acabar os 10 minutos, vai acontecer a mesma coisa. Aquela esfera ali, né galera, vai vir pra você, você clica, né galera, pra quebrar. Aí se quebrar, você ganha o item. Se não quebrar, a chance aumenta, tá bom pessoal? E aí, conta novamente 10 minutos. E você fica fazendo isso, né pessoal, até você ganhar o item. Aí quando você quebrar, né galera, a bola, você vai poder comprar o item e vai ganhar esse item. Galera, é 20 mil cópia, galera. Como vocês podem ver, né galera, aqui ó, até então, né galera, menos de 200 pessoas pegou. Então você tem chance aí de adquirir o item, tá bom? Então é isso galera, vou ficando por aqui.